Ele estudava já no Guimarães, ele já estava estudando o curso de treinador. E nós, jogadores, achávamos aquilo, tipo, o Abel está louco, mas vai concentrar no futebol, quer ficar estudando. Ele já estava se preparando para ser treinador. E eu me lembro deles fazendo, a gente ficou no Bestial e falando dos cursos, que ia tirar licença, que ia ser treinador, e a gente achava, pô, o cara tem que focar no futebol, está aí preocupado em ser treinador, não sei o quê. Então, assim, isso já tinha no Abel. Hoje, se eu olhar ele com os resultados que ele tem, mas nós estamos falando em 2004, 2003 que eu joguei. Nós estamos falando de 20 anos atrás, o Abel já estava se preparando para ser treinador. Então, é muito importante o jogador de futebol, mesmo na atividade, já tentar fazer algo em aquilo, principalmente envolvido no futebol. Por quê? Porque vai colher melhor e vai dar melhor resultado. E eu acho que isso, o Abel semeou há 20 anos atrás e hoje está colhendo. Mas quem conheceu ele ali, eu desejo todo sucesso. Estou muito feliz com o trabalho que ele está fazendo aqui.